Ele é morador da Aparecida, nós somos muito amigos, e quando a gente precisa dele, ele está de plano para servir a gente. Qualquer hora que precisar dele, ele socorra a gente. Tudo quanto é que a gente precisar, Israel está no pé. Aéu é um junto, nós estamos juntos. Vamos começar um pouquinho, peraí. É, a troca seu nome é o Papel, que é a Rael. É, é, há muitos anos, desde quando ela morava lá em Goiânia, hoje ela se instalava aqui em Aparecida, em Goiânia. E Dona Edith, pode falar um pouco do Rael, porque ela me viu crescer, né Dona Edith? É, eu vim crescer sem ir. Eu sei crescer, indo para a escola, junto com meus filhos. Tem uma vez que eu ia junto, quando eu não ia, eu buscava, não era? É verdade. Eu ia buscar. Lá no... O que é o... O Coral? Lisconde Malar? Não, lá no... O Dom Abel? O Dom Abel. Sempre eu ia para o Dom Abel buscar eles lá. Nós trabalhávamos de jornaleiro. É, o jornaleiro, muitos anos, mas meus filhos. Graças a Deus, estou aqui com ele aqui, meu morador, aqui na Aparecida. Eu acompanho toda a vida. É o Rael, amigo fiel. É, e quanto vida eu tiver, nós vamos com ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.